A síndrome do pânico é um transtorno psicológico sem muita causa específica. Muitas pessoas são cometidas por essa síndrome e não sabem como lidar com essa situação. Para falar mais sobre esse assunto, o Alex Rodrigues conversou com uma especialista. Vamos ver? Estou aqui para conversar com a Alice Canuto, ela que é psicóloga, professora também, para a gente falar sobre pânico e fobia. Primeiramente, qual que é a diferença entre eles? Bom dia e bom tê-la com a gente, Alice. Muito obrigada, Alex. Então, eu acho muitas vezes, até quando eu recebi o convite para falar de pânico e fobia, muitas vezes há uma certa confusão, né? Acham que pânico e fobia são a mesma coisa, mas não são a mesma coisa. O que causa o ataque de pânico? A principal causa do ataque de pânico é a ansiedade, tá? Geralmente, a ansiedade é o que vai gerar. O pânico, ele é como se fosse um sintoma. Um sintoma de um padro ansioso. Então, basicamente, bem grosso modo, uma pessoa muito ansiosa com alguma coisa, é uma intensidade, passa a ser uma intensidade tão grande que você pode ter uma crise de pânico. Uma crise de pânico, ela não tem hora para começar, né? Ela pode acontecer durante o dia, numa situação onde você está, sei lá, no contexto de trabalho, até dormindo, até no momento do sono, tem gente que perguntar mas eu posso ter crise, uma crise de pânico durante a minha noite de sono? Sim, você pode. Não tem uma hora para começar. Então, geralmente, ela tem uma curta duração, né? Sim, são alguns minutos, mas é como se fosse, assim, é algo tão forte, tão intenso, que muitas vezes as pessoas que experimentam uma crise de pânico, elas têm uma sensação nítida de que elas vão morrer ou de que elas estão perdendo total controle sobre si mesmas, né? Que elas vão enlouquecer, que elas não vão conseguir sair daquele momento. Então, geralmente, é um momento de muita ansiedade, né? Uma pessoa que experimenta uma crise de pânico. Alice, e assim, como é que a pessoa faz para poder descobrir quando ela precisa do tratamento em cima disso? A gente sabe que, principalmente depois desse período de pandemia, em que as pessoas ficaram muito isoladas, muita gente convive com isso, tanto que as doenças mentais, né? A procura pelo tratamento de doenças mentais aumentou bastante, né? Após esses últimos dois anos. E como a pessoa, ela faz para perceber que chegou nesse estágio de precisar de um auxílio médico? Então, uma coisa é importante. É claro que é natural todos nós termos pequenas ansiedades, né? Criar expectativas, né? Tem gente que fala assim, ah, não crie expectativas. Gente, criamos expectativas. Isso é uma realidade. Isso é absolutamente humano, né? O problema é como a gente lida com as expectativas que a gente cria, como que a gente lida com as coisas que a gente... Enfim, com os problemas que aparecem no nosso cotidiano, com os conflitos. Tem muito a ver com a forma como a gente vai lidar. Agora, se você percebe que você está criando altas expectativas, se você está não conseguindo manejar momentos de estresse, que você não está conseguindo fazer uma regulação emocional de momentos estressantes na sua vida, ou que momentos estressantes, eles estão tão frequentes, mais frequentes do que momentos felizes, então é momento de você procurar um tratamento, assim, né? E a psicoterapia é o mais indicado, né? Para a gente começar, inclusive, entendendo se sim, se vai ser importante, por exemplo, um tratamento medicamentoso, um tratamento psiquiátrico. Muita gente faz essa confusão ainda entre psicologia e psiquiatria, né? A psiquiatria... Quem é o psiquiatra? O psiquiatra é um médico especializado, que tem residência, enfim, na área da psiquiatria, e ele pode indicar medicamentos, e o psicólogo, ele é formado em psicologia, e a psicologia, ela basicamente é uma ciência voltada para a psique humana, para o comportamento humano. Então, nós temos, nós psicólogos, nós temos técnicas específicas, por exemplo, para trabalhar transtorno de pânico, inclusive para entender quando é o caso, né? De tomar medicamentos ou não, de fazer indicações psiquiátricas. Um psiquiatra que pode dar o diagnóstico, né? A partir do DSM, que é o livro, que é o manual diagnóstico, né? De doenças e transtornos mentais. Mas, basicamente, assim, a psicoterapia é o mais indicado ainda hoje, né? Porque a gente trabalha com dessensibilização sistemática, dessensibilização sistemática, com uma série de técnicas, a depender da abordagem com a qual a pessoa trabalha, para transtorno de pânico ou questões relativas à ansiedade. Alice, e claro que existem muitas pessoas, né? Até que levam para o lado, assim, também da ignorância, de repente, até a partir de uma desinformação, e que acham que esses problemas, né? O pânico, a fobia, são, assim, uma frescura, né? Da pessoa. Muita gente fala, ah, isso é uma frescura. Não é bem assim, né? É algo grave e que precisa ser tratado. Perfeito. É algo grave, é um problema. Inclusive, o que as pesquisas têm mostrado é que a pandemia, durante a pandemia, aumentou muito o número de pessoas com ansiedade e depressão. Estima-se que em torno de 30%, né? Pessoas com ansiedade, pessoas com depressão. Então, o que tem se percebido é que a saúde mental, porque por muito tempo a gente dava muito pouco valor à questão da saúde mental, né? Mas a saúde mental, ela é fundamental. O que a gente faz sem saúde mental? Praticamente nada. Quando a gente faz, a gente faz tudo estressado, mal feito, com raiva. E isso consome a gente. Então, saúde mental é algo fundamental. E na pandemia, a gente viu o quanto que é importante, né? E isso não é frescura, não é? Muita gente fala, ah, é falta de oração, é falta de Deus no coração. E não é bem assim, né? Isso a gente já sabe, a ciência já mostrou, que tem tratamento, que tem formas de lidar com isso. E que isso é um problema, inclusive, de saúde pública, assim. Saúde coletiva. A gente tá vendo que não é uma questão só individual. É uma questão que tá cada vez mais na sociedade em que a gente vive, que nos coloca sob muita pressão, sob muito estresse. Então, a gente acorda já indo trabalhar, a gente chega do trabalho. E aí a gente, por exemplo, quem tem família grande, às vezes tem filho pequeno, filhas pequenas. Então, olha só o estresse. Você tem que trabalhar e você chega em casa, você tem que trabalhar cuidando dos filhos. Você tem que lavar a louça, você tem que arrumar a casa. Você tem que colocar os meninos pra dormir. Você tem que cuidar da lancheira de menino. Olha só a quantidade de coisa. Então, você vai ficando sobrecarregado ou sobrecarregada. E isso tudo, aí depois você fala, ué, mas eu não sei por que eu tô estressada assim. Aí a gente precisa mapear, identificar o que tá acontecendo no seu dia a dia que tá fazendo com que você não gere autocuidado pra você. Acaba que na vida a gente, às vezes, cuida de todo mundo. Inclusive, as mulheres são especialistas nisso. Mulheres cuidam muito dos outros, especialmente, se a gente for pensar na questão de gênero, e cuidam muito pouco de si. Então, isso muitas vezes é um fator de alto estresse e que há pouco reconhecimento. Muitas vezes, né, pensam, ah, não, é coisa à toa, é bobagem. E aí, quando você vê, a pessoa tá tendo uma crise de pânico, a pessoa tá, né, extremamente estressada sem saber lidar com aquilo. Então, sim, inclusive a psicoterapia, ela pode ser um fator, não precisa... Muitas vezes as pessoas acham que tem que procurar a psicoterapia só quando elas já estão tendo uma crise de pânico. Na verdade, o ideal é você buscar antes, quando você começa a ter os primeiros sintomas, quando você começa a falar, opa, peraí, eu tô meio ansiosa, eu tô começando a ter uma insônia, tô começando a ter tacardia, tô começando a... opa, então deixa eu ir numa psicóloga pra entender o que que tá acontecendo comigo. Muito obrigado, Alice. Então, Cleide, assim, a gente trazendo esse tema muito importante aqui no programa, aqui em casa, essa diferenciação entre o pânico, entre a fobia, né, eu tenho certeza que muita gente tá se assimilando ainda nesse sentido e com certeza essas explicações da Alice vão ajudar bastante o pessoal que tá nos acompanhando. Eu volto com você, Cleide. Obrigada, Alex. Gente, esse negócio de síndrome do pânico, todas essas síndromes são muito complicadas, porque sempre tem alguém que fala, ah, é falta de Deus, é falta de amor. Não é. Eu já conversei isso aqui com alguns padres, né, pessoas que já chegaram até o suicídio. A pessoa não tava querendo morrer, não era porque querendo acabar com tudo isso que tava acontecendo com ela, não. Ela queria resolver alguma coisa, ela queria saber de alguma coisa que ficaria melhor pra ela. Olha, isso é muito sério. Se você tem alguém aí na sua casa com esse problema, procure ajuda, tem profissionais pra isso e eu tenho certeza que você pode ajudar muito essa pessoa.